A meditação para perder o medo de dirigir. Ela pode ser feita por quem já é habilitado e ainda não tem segurança para dirigir. Ela pode ser feita por quem já está em processo na autoescola para retirar a carteira de motorista e pode ser feita por quem ainda pretende tirar a carteira de motorista futuramente. Ela deverá ser feita por no mínimo 21 dias ao acordar e antes de dormir. É uma meditação. Logo, deve ser feita apenas ouvindo o áudio e mentalizando aquilo que se deseja, que é segurança para dirigir muito bem. O texto não será disponibilizado. É feita acompanhando o vídeo. Vamos lá. Divino Criador, peço que limpe em mim memórias, traumas, palavras ou situações que fizeram com que eu duvidasse da minha habilidade em ser um excelente motorista. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Trago essas memórias à tona para limpá-las, curá-las, perdoá-las e tratá-las. Memórias de impossibilidade, enrijecimento, pânico, acidentes, pensamentos ruins, pesadelos, experiências ruins, experiências ruins, ao volante ou no banco do carona. Vocês são minhas memórias, vocês são minhas memórias, mas esse é o momento de liberá-las com gratidão. Agradeço por todas vocês e me curo de todos esses traumas e momentos. Me liberto de vocês todas com imensa gratidão. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, sou um excelente motorista. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sou grato e sou um excelente motorista. Vou para qualquer lugar com atenção, domínio, coordenação, controle do volante e dos pedais. Tenho um reflexo e um autocontrole gigantescos. A calma, a proteção e a prudência sempre adentram comigo no carro. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Sou grato e feliz por ser um excelente motorista. Eu sou um motorista maravilhoso. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. 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 Então, divino criador, neste momento eu ativo, potencializo e já agradeço aos efeitos do código sagrado, a gesta, para perder o medo de dirigir, que recito nesse exato momento, pois eu sou um excelente motorista. Inicio agora as 45 repetições do código sagrado 88. 88, 88, 88, 88. 88, 88, 88. 88, 88, 88. 88, 88. 88, 88. 88, 88. 88, 88. 88, 88. 88, 88. 88, 88. 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Gratidão por eu ser um excelente motorista Gratidão